Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SPRU. Abre aspas. Olá, começa agora mais uma edição do Abre Aspas, agradecendo a sua audiência pelo facebook.com e também agradecendo aí para você que acompanha na íntegra no spriomais.com.br. Comigo aqui nos estúdios está o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Madrigo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de agosto de 2018 e nos destaques o PT fecha acordo com o PSB e isola Ciro Gomes. Paulo Rabelo retira a candidatura à presidência e será o vice na chapa com Álvaro Dias. O presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, ele falou em inelegibilidade chapada de Lula. O Ministério Público solicita inquérito para apurar possíveis crimes de vereadores de Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, na chamada Farra das Viagens. E a campanha para vacinação das crianças contra polio e sarampo, que começa neste sábado aqui em São Paulo. E esse é o destaque na nossa entrevista. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas Jornal Abre Aspas Muito bem, retornando com o Jornal Abre Aspas, na edição desta quinta-feira, dia 2 de agosto, agradecendo a sua audiência aqui pelo facebook.com.br A partir de sábado, antecipando aqui no estado de São Paulo, começa a campanha para vacinar crianças contra polio e sarampo. Aqui em São José dos Campos, a meta de vacinar aí, de vacinação, é de cerca de 40 mil crianças. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de São José, aqui da cidade, a doutora Tereza Cardoso. Doutora Tereza, muito obrigado. Bom dia para a senhora. Doutora, gostaria de iniciar essa entrevista fazendo realmente esse serviço para a população, da importância dessa campanha. A senhora me explicou que é uma campanha nacional, mas que antecipadamente ocorre agora, já no sábado, em São Paulo. Qual que é o procedimento, qual que é o público-alvo da campanha, onde será aplicada a vacina? Vamos fazer esse serviço. Vamos tentar. A campanha é dirigida para crianças de 1 ano a 4 anos, 12 meses e 29 dias. E no estado de São Paulo vão ter dois dias de mobilização, de incentivo à procura da vacina, que vai ser o dia 4 e o dia 18, que são dois sábados. Fora isso, tem durante a semana, nas unidades básicas, em todas as unidades básicas também. Há uma preocupação. Sarampo e poliomielite são doenças erradicadas do Brasil já há um tempinho, mas há uma preocupação do retorno dessa doença. Isso. A gente fala em doença erradicada quando não existe mais nenhum lugar no mundo. A poliomielite ainda consta que existiria em três lugares, onde só dois ainda a gente tem casos mesmo. Então, seria Afeganistão, Paquistão e Nigéria. A Nigéria faz um ano que não circula, não se notifica mais casos lá. Então, provavelmente, vai sair desse rol de... Da polio, né? Da polio, isso. Mas nos outros países continuam. Então, qual que é a preocupação? A preocupação é que, se a gente tiver cobertura vacinal baixa, ou seja, menos de 95%, esse vírus, como as pessoas viajam muito, acaba trazendo esse vírus de novo para o país. Você vê, no caso do sarampo, o surto de sarampo aconteceu na Venezuela. Por que os brasileiros foram afetados? Porque a cobertura vacinal estava baixa. Então, quem ficou doente aqui, esses nomes são brasileiros. Por quê? A cobertura vacinal... O que significa você ter alta cobertura vacinal? É você criar uma barreira. Sim. E essa barreira, a gente chama de unidade de rebanho. Então, você imuniza pelo menos 95% das pessoas com vírus de novo. Tem um dado aqui. O Ministério da Saúde registrou já cinco mortes por sarampo. E tem um dado confirmado aqui de que, em torno de mil já casos da doença no Brasil. Ou seja, de certa forma, tem esse alerta, o sinal de alerta foi dado. Foi dado. A cobertura vacinal está baixa. Senão, não teria caixa. Agora, como é que a senhora vê esses movimentos antivacina pelo mundo? Começando principalmente nos Estados Unidos, mas espalhando por todo mundo. Como é que a senhora vê? Olha, as pessoas não viveram a época do sarampo e da polio. Então, para elas, são doenças que não existem mais. Só que elas existem. Sarampo mata. Então, como as pessoas... Até a gente estava conversando no início. Essas doenças do sarampo, o Brasil ganhou o certificado de eliminação do sarampo em 2016. Ou seja, não tem mais caso do Brasil mesmo. Todos os casos que tiveram agora são casos importados. Essa pessoa veio uma pessoa de fora e contraiu por causa disso. A entrada dos venezuelanos pelo norte do país tem relação com isso. Isso. E o movimento antivacina é justamente por causa disso. Então, as pessoas veem o quê? Só o lado ruim da vacina, que é muito pequeno perante o lado bom. Então, o que é que as pessoas veem? Ah, efeito colateral. Mas o efeito colateral de uma vacina é tão inferior ao benefício dela. Então, as pessoas falam, por que eu vou tomar uma vacina se ela pode dar um efeito colateral? Porque a doença pode ser introduzida e a pessoa morrer ou ficar com sequela grave, como no caso da polio. Ou, às vezes, a polio também mata, quando ela atinge a musculatura respiratória. E as pessoas deixam de vacinar. A falta de informação talvez seja esse grande obstáculo. Isso, isso. E ainda mais, a gente comentou das fakes news, dos botos de se espalhar. Agora, falando, por exemplo, da campanha nacional contra a gripe, a gente sabe que praticamente em todo o país você teve alguns grupos que eram prioritários e que ficou bem abaixo da meta estipulada pelo governo. Realmente, isso se deve... O que a senhora pode explicar? O que a senhora pode atribuir a essa baixa procura desse tipo de público, por exemplo, gestantes e crianças entre seis meses e cinco anos? As gestantes sempre foram uma cobertura baixa da vacina da gripe. Sempre foram. Por mais que se incentive, eu acho que ainda elas têm medo de tomar a vacina e a vacina acabar prejudicando o bebê. E, ao contrário, muito ao contrário, a vacina da gripe não é de vírus vivo, ela é inativada. Então, o que acontece? Além de ela causar proteção para a mãe durante a gestação, porque as gestantes são o principal público que morre por causa de gripe, ainda protege o bebê por seis meses. Então, o benefício da vacina na gestante é muito grande. E, infelizmente, acho que a falta de... Acaba sendo uma falta de informação, por mais que se fale, e, às vezes, é difícil você... Aqui em São José, como é que está essa questão da vacinação da gripe? A gripe foi baixa em criança e baixa em gestante. Baixa, sim. Não conseguimos alcançar a cobertura. Em criança, ficou na faixa de 65% e em gestante também 70%. Aí entra a responsabilidade dos pais. No caso desse público, claro, a criança não vai até lá se vacinar. E a falta de responsabilidade dos pais ali... Mas as pessoas podem ainda se vacinar contra a gripe? Não, da gripe a campanha já acabou, as vacinas já acabaram. O Ministério manda para a gente uma quantidade de vacina para aquele período. Acabou. A vacina acabou. De gripe não tem mais. Mas agora a gente vai ter que se preocupar e se focar na campanha de vacina de São José na pipólia. E, no caso, já tem toda a administração dessa vinda dessas vacinas aqui para a região, para São José dos Campos, no caso. Como é que é a meta? A gente está colocando aqui cerca de 40 mil crianças. É a expectativa mesmo da prefeitura? Isso, de 35 mil a 40 mil. A gente tem que alcançar 95% dessas crianças. Então, a gente tem que incentivar os pais a procurar... Mesmo porque, por exemplo, a campanha de vacinação difere da vacinação de rotina. Porque é um incentivo. Então, mesmo que a criança já tomou todas as doses de vacina, ela recebe mais uma. Então, ela não vai lá para atualizar a carteira. Ela vai lá para tomar uma dose a mais. Caso ela não tenha... Mas é a nossa chance de olhar essas crianças que não tomaram a vacina. Entendeu? Então, se a criança não tomou a vacina, ela vai tomar. Ela vai ser agendada as próximas doses para ela. Mas mesmo as crianças que tomaram todas as vacinas, elas vão receber outra dose. Então, tem que levar a carteirinha. Tem que levar a carteirinha. Porque a criança... Assim, a gente não dá vacina de sarampo se a criança tomou a menos de 30 dias. É desaconselhável. Então, a gente pede para os pais levarem a carteirinha. Vamos explicar o que é... A gente está falando de sarampo, é uma doença infecciosa. Vamos explicar para a população o que é o sarampo, o que é o poliomielite. A gente fala, às vezes, e muitas vezes as pessoas não entendem muito bem, especificamente, o que é cada doença. O sarampo é uma doença causada por um vírus. A transmissão dele é por aerosol, então é diferente de gotícula. A gotícula é aquela que você espirra e cai no chão. Ela é pesada. Aerosol, ela fica no ar. Por isso, a transmissão dela é muito maior. Então, é tão leve que ele para no ar. Então, você consegue... A transmissão é maior. O sarampo, o quadro dele dura um período primeiro infeccioso, que tem febre, pode aparecer dor de cabeça, dor no corpo. E esse quadro dura uns quatro, seis dias. A partir do terceiro dia do início desse quadro, aparecem as manchas vermelhas. As manchas vermelhas são de cima para baixo, da cabeça para os membros inferiores. Passados esses seis... São manchas ou são, assim... Manchas vermelhas. Esse é um tema que a gente fala. Não, não coça. Não coça. Diferente da dengue, a dengue coça. Aí, essas manchas, depois, com a progressão, elas podem se tornar descamativas. Elas são... Parece uma lixinha. A partir do sétimo dia, se essa criança continuar com febre, ou esse adulto continuar com febre, a gente pensa que ele pode ter complicado. O sarampo, ele tem essa característica, por isso que ele mata. Porque ele complica. Então, ele pode dar desde infecção de ouvido, até meningite, pneumonia. E vai acarretando outras... Outras doenças causadas pelo próprio vírus ou, oportunamente, outras bactérias entrando em contato com aquela pessoa doente e provocando mais doenças. E a polio é um quadro de paralisia? A polio é um quadro... É, isso. Também ela começa com um quadro assim, em febril, e uma parte delas evolui para a paralisia. Paralisia geralmente de membros inferiores, nas pernas, e pode acometer até a parte respiratória. e a pessoa parar de respirar. Uma parte dessas pessoas que ficam com a polio, elas vão ter sequelas e essa paralisia fica para o resto da vida. Bom, é importante não reforçar aqui que existem... A gente pode dizer que existem alguns tipos de efeitos colaterais, mas isso, como a senhora comentou, são muito pequenos, é errisório diante da importância de qualquer tipo de vacinação que você tenha acesso. Então, eu queria que a senhora pudesse reforçar esse convite à população, principalmente aos pais, aos responsáveis por essas crianças, de levar essas crianças para vacinar. Isso. Os efeitos colaterais das vacinas, eles são... grande, esmagador na maioria, uma febrezinha, uma dor local, são efeitos frustros. Vacina não dá autismo, vacina não dá, não morre por causa de efeito adverso de vacina. O grande problema é a doença. A doença, sim. A doença, se você adoecer de sarampo, você tem risco de morrer. Se você adoecer por polio, você tem risco de ficar com sequela. Então, não é normal... As pessoas falam assim, ah, não é normal você não tomar vacina, o próprio corpo... Não, não é normal você ver seu filho numa cadeira de roda querendo brincar. Isso é que não é normal. Ou você carregar um caixão de um filho, por causa de morte por sarampo. Então, a gente quer, a gente pede para as pessoas, levem seus filhos para vacinar. Por que a gente vacina criança nessa faixa de campanha? Porque criança é quem mais tem chance de morrer por causa de sarampo e adquirir a polio. E porque eles são os grandes disseminadores da doença. Por isso que vacina essa criança. Então, levem seus filhos para vacinar. Vamos criar essa barreira para não deixar entrar o vírus na nossa cidade, no nosso país. Bom, então, em todo o estado de São Paulo, a partir do próximo dia 4, agora sábado, aqui em São José dos Campos, existem 40 UBS, é isso? Todas elas... É isso. No dia D, no dia de mobilização social, no dia de mobilização, que vai ser no dia 4 e no dia 18, vão abrir 20 unidades básicas. As 20 que têm maior movimento, as 20 estão no site da prefeitura, para olhar. Mas, nos outros dias, vão funcionar as 40 unidades básicas e mais as 4 avançadas. A gente tem umas unidades avançadas também. Perfeito. Então, das 8 às 5 horas, é o horário das UBS. Você que está nos acompanhando também, procure informações direitinho da sua cidade para participar dessa campanha. E leve a carteira. Exato. A responsabilidade dos pais e dos responsáveis por essas crianças para a gente poder, de uma vez por todas, disseminar a boa notícia, a verdadeira notícia. Entre fake news e fatos, a gente está com o fato de que vacinação é bom, é importante. Então, vá se vacinar, vá levar a criança para a vacinação. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. O espaço está sempre aberto aqui e bons trabalhos nessa correria e nesses períodos. Obrigada. Obrigada. A gente vai para um breve intervalo. Na sequência, tem mais informações aqui no Jornal Abre Aspas, agradecendo mais uma vez a sua companhia, a sua audiência, aqui no facebook.com, SPR1+, e também no site, SPR1+, .com, .br. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E agora, na edição de hoje do Abre Aspas, o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Vejam só, aquele PSB confiante que no início das articulações eleitorais tinha o grande trunfo da candidatura Joaquim Barbosa, agora anuncia neutralidade no primeiro turno das eleições. mesmo preso, mesmo preso, Lula tem dado as cartas nas costuras eleitorais. A decisão do PT-PSB é uma verdadeira rasteira em Ciro Gomes, do PDT, que ficou completamente isolado na campanha. Isso depois de amargar a recusa de aliança por parte do Centrão, que se bandeou para o lado do tucano Geraldo Alckmin. Muitas dessas composições feitas em nível nacional são trocadas por rearranjos nos Estados. Do Pernambuco, Marília Arraes, neta de Miguel Arraes, teve sua candidatura simplesmente retirada pela Executiva Nacional do PT, em nome do apoio a Paulo Câmara, do PSB, candidato à reeleição ao governo do Estado. A candidata está uma fera e diz que vai recorrer. O pacto PT-PSB, entretanto, cai como uma luva para o governador de São Paulo, Márcio França. Vejam como são as coisas. Ele vinha rejeitando a aliança do seu partido com outra legenda da esquerda. Com a neutralidade, França agora poderá apoiar livremente a candidatura de Alckmin, de quem era vice no governo de São Paulo. A verdade é que a lógica da política desafia a lógica do cidadão comum, que busca um mínimo de coerência nessa confusão de siglas. pode desistir, caro eleitor. E ontem, durante a entrevista à Globo News, o Ciro Gomes afirmou ter sido extremamente leal ao ex-presidente Lula e, por isso, se declarou surpreso com o tratamento hostil que o PT tem dado a ele. Ele afirmou que tem que ter paciência com o PT, mas questionou do motivo do partido tratar com desapreço e hostilidade. Ciro afirmou também ser alvo de radicalismo do Partido dos Trabalhadores. Preso desde abril em Curitiba em um processo relacionado à Operação Nova Jato, Lula é o pré-candidato do PT à presidência e terá a candidatura confirmada pelo partido no próximo dia 4 em convenção nacional. Em uma decisão tomada na terça-feira e publicada ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, afirmou que a inelegibilidade do ex-presidente Lula é chapada, ou seja, evidente, a expressão do ministro está em resposta a um pedido feito pelo advogado Manuel Pereira Machado para declarar o petista inelegível desde já. Apesar de expressar a opinião no despacho, o ministro Luiz Fux, ele que já declarou em outros momentos ser contrário à candidatura de políticos ficha suja, determinou a extinção do processo, uma vez que Machado, como cidadão comum, não teria legitimidade para pedir essa inelegibilidade. Pedidos como esse são feitos em geral por outros candidatos, partidos, coligações ou até pelo Ministério Público. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal, ele se pronunciou sobre um recurso da defesa do ex-presidente Lula que pede a suspensão da pena de prisão do petista. Durante uma coletiva com jornalistas, o ministro defendeu celeridade nessa análise. Ministro, é ideal que essa questão seja decidida antes do fim de agosto, antes do registro? Eu acho que sim. Antes do pedido de registro? Eu tenho prazo em 15 de agosto. Eu acho que o presidente é o que é antes do dia 15? Isso depende de quem gestiona a pauta, que é presidente. Mas o senhor recomendaria que fosse antes do dia 15? Toda a celeridade em matéria eleitoral é importante para não deixar dúvidas no procedimento. Continuando aqui com as informações das candidaturas do processo eleitoral, o PCdoB confirmou na quarta-feira ontem a candidatura de Manuela Dávila à presidência da República durante convenção do partido na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Ex-deputada federal e ex-vereadora Manuela Dávila é deputada estadual no Rio Grande do Sul. Em discurso durante a convenção, a Manuela Dávila defendeu a unidade dos candidatos considerados de esquerda. Eu sou candidata porque para nós do PCdoB a unidade da esquerda deve ser defendida até o último dia em que seja possível. Nós do PCdoB lançamos a minha candidatura assim como em todos os momentos dessas 32 semanas em que nós estamos em pré-campanha porque nós nunca fomos e nunca seremos óbvice a unidade do nosso campo político porque para o PCdoB vencer a quinta eleição consecutiva é uma obrigação. Nós não podemos permitir que eles com as suas roupas variadas porque muda a roupa muda o personagem mas com o seu projeto único de entrega das nossas riquezas de destruição do Brasil de destruição do Estado brasileiro de destruição do conjunto de direitos das nossas mulheres dos nossos homens nós não podemos permitir nós precisamos estar o mais unidos possível que seja possível para que nós vençamos a eleição e interrompamos esse ciclo de destruição do Brasil e do conjunto dos direitos do nosso povo. Será que eu queria saber se a Manuela está prestando atenção nessas notícias de como o PT está agindo com o Ciro Gomes prega-se a união das esquerdas mas o PT trama por trás contra Ciro Gomes por exemplo. O PRB o Partido Republicano Brasileiro oficializou ontem o apoio ao pré-candidato à presidência Geraldo Alckmin pelo PSDB o partido já havia anunciado esse apoio na última quinta-feira junto com outras siglas o Centrão ali formado também por DEM PP PR Solidariedade a candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin do estado aqui de São Paulo deve ser oficializada já agora no próximo sábado que é a data da convenção do PSDB Alckmin participou do evento do PRB e agradeceu o apoio da sigla ele afirmou aos filiados presentes na convenção que não irá decepcioná-los eu sou muito agradecido com a confiança de vocês não vou decepcionar não sei fazer mágica mas aprendi com o povo quando a gente ouve mais erra menos erra menos e aprendi também que ninguém faz nada sozinho não tem mágica não tem bala de parta tem trabalho e time equipe para a gente mudar o Brasil eu acho que essas alianças não programáticas podem complicar a vida de Alckmin caso ele seja eleito o PSC o partido social cristão anunciou também ontem após reunião da comissão executiva lá em Brasília que desistiu de ter a candidatura própria a presidente da república e que Paulo Rabelo de Castro candidato aprovado na convenção no último dia 20 será vice na chapa do senador Álvaro Dias que é o presidenciável do Podemos o anúncio ele foi feito pelo presidente do partido o pastor Everaldo na presença dos próprios Álvaro Dias e Rabelo e também da presidente do Podemos a deputada Renata Abreu é manifestado claramente a alegria de poder compor uma chapa como economista que é o economista do ano que é Paulo Rabelo premiado como economista do ano e que traz agrega a nossa composição política o valor da qualificação técnica indispensável para a promoção das mudanças que o país está exigindo por isso Paulo estou nesse momento mais fortalecido ainda mais animado e com muita energia para enfrentar as dificuldades e promovermos a refundação da república bom eu quero ver o Álvaro Dias defender os pontos de vistas conservadores do Rabelo o Ministério do Ministério Público de Taubaté aqui no interior de São Paulo solicitou que a polícia civil instaure um inquérito para investigar se os vereadores da cidade cometeram algum crime no caso conhecido como a farra das viagens que foi revelado pelo jornal Vale no mês de julho a decisão foi tomada ontem pelo promotor Paulo de Palma que atua na esfera criminal ele foi destacado para o caso após a denúncia feita pelo PSL com base nas reportagens do jornal sobre esse escândalo o inquérito policial é um procedimento que é um procedimento preparatório da ação penal caberá a polícia civil investigar o caso esse inquérito ele terá um prazo de 30 dias para a conclusão depois disso o relatório ele é encaminhado para a justiça o escândalo foi revelado após a reportagem do jornal Vale ter acesso a relatórios de viagens oficiais realizadas entre janeiro e maio de 2017 o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que redefine a distribuição de recursos das loterias o presidente já havia assinado em junho uma medida provisória que destinava uma parte dos recursos das loterias para as áreas de segurança pública e retirava da cultura e do esporte essa história começou em junho quando o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que retirava esse recurso então da cultura e do esporte e destinava uma parte do recurso da loteria federal para a segurança pública os ministros dessas duas áreas que foram prejudicadas reclamaram e depois disso o Palácio do Planalto resolveu redistribuir esse recurso com essa nova medida esse recurso então foi recomposto da cultura e do esporte mas a segurança pública continua sendo beneficiada agora a cultura vai receber 412 milhões de reais o esporte 630 milhões e a segurança pública 1 bilhão e 5 milhões de reais o Congresso vai ter 120 dias para votar essa medida mas ela tem validade imediata olha o Comitê de Política Humanitária do Banco Central o Copom decidiu ontem manter a taxa básica de juros da economia a Selic isso essa taxa básica ficou mantida em 6,5% ao ano a decisão já era esperada pelo mercado financeiro esta é a terceira vez seguida do Copom que decide de não alterar a taxa Selic a taxa está menor no patamar desde o início do regime de metas para a inflação adotada em 1999 de outubro de 2016 a março de 2018 a Selic foi reduzida 12 vezes seguidas passando de 14,25 ao ano para 6,5% ao ano em maio deste ano em meio a volatilidade do câmbio e das turbulências no cenário externo o Comitê pôs fim ao ciclo de cortes nos juros a expectativa dos analistas é que a taxa seja mantida nesse patamar até o final deste ano e chegue a 8% em 2019 aproveitando então que a gente está falando sobre o mercado sobre a economia vamos aos números dos indicadores financeiros que você agora acompanha na sua tela o dólar comercial fechou hoje ontem o dólar comercial encerrou ontem cotado a 3,75 reais para a venda subindo em 0,11% já o dólar turismo se manteve abaixo dos 4 reais com uma alta de 1,27% cotado a 3,96 a Bovespa teve uma ligeira alta de 0,01% encerrando o pregão com essa alta no dia de ontem o governo lança uma política para empregar detentos e egressos do sistema prisional o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo desse total apenas 15% exerce algum tipo de trabalho seja dentro ou fora dos presídios uma história de superação Isabelle foi condenada por tráfico de drogas em 2013 cumpriu pouco mais de um sexto da pena passou para o regime domiciliar e há um ano trabalha como auxiliar administrativa no departamento penitenciário nacional eu acho que de tudo você pode tirar algo bom nem de longe o sistema prisional é um lugar legal você está ali convivendo com pessoas que estão à margem da sociedade pessoas que passaram por diversos traumas eu também tenho as minhas mazelas mas isso para mim me trouxe uma perspectiva diferente de que não é aquilo que eu queria para mim e sim procurar um caminho diferente para trilhar com salário e benefícios de quase 1400 reais por mês Isabelle também começou a estudar e tem metas eu quero continuar estudando quero terminar se possível fazer eu acho que com esse emprego que eu tenho agora eu posso pagar uma faculdade e pensar outras coisas no futuro sim mas o exemplo de Isabelle não é a realidade brasileira o Brasil já abriga a terceira maior população carcerária do mundo segundo o departamento penitenciário nacional são 726 mil presidiários no país desses apenas 15% exercem algum tipo de trabalho seja dentro dos presídios ou fora deles para aumentar este número entrou em vigor na semana passada a política nacional de trabalho no sistema prisional contratações de serviços acima de 330 mil reais por órgãos públicos federais deverão incluir entre 3 e 6% de mão de obra do sistema prisional as responsáveis pelas contratações vão ser as empresas privadas que vão prestar o serviço podem ser serviços como de vigilância alimentação e limpeza vale para presidiários dos regimes fechado semiaberto aberto e aqueles que estão saindo das penitenciárias mas para ocorrer as contratações a justiça precisa dar um aval e as empresas devem ainda enviar a cada mês ao sistema judiciário relatórios sobre o comportamento do contratado no Brasil não tem nem pena de morte nem prisão perpétua então necessariamente essa pessoa presa ela vai retornar para o ambiente social então no primeiro ponto enquanto está cumprindo pena ela tem uma valorização ali ela tem um reconhecimento pessoal inclusive uma remuneração e mais importante ela se qualificar o objetivo aqui é mais do que um trabalho um trabalho um trabalho qualitativo para que quando ela sair ela tenha um ofício para se sustentar e evitar a reincidência o reingresso para o sistema prisional para Isabelle a iniciativa vale a pena elas vão voltar para a sociedade elas vão voltar para as suas casas elas vão voltar para os seus bairros e a gente tem que tirar essa coisa de que a penitenciária é uma escola para o crime tem que ser realmente um momento onde as pessoas vão estar ali cumprindo a pena delas com a sociedade pelos seus crimes mas que elas vão ter a oportunidade de se qualificar de estudar e de trilhar um caminho diferente o Rio de Janeiro cedia até o dia 9 de agosto o mais importante congresso de matemática do mundo esta é a primeira vez que o congresso internacional de matemáticos acontece em uma cidade do hemisfério sul a abertura está acontecendo nesse momento está acontecendo o anúncio dos vencedores da medalha Fields que é considerada o prêmio Nobel da matemática cerca de 2.500 pesquisadores de diferentes países são aguardados durante esses nove dias de evento estão programadas 1.200 palestras debates e outros eventos satélites o Brasil vai ter a quinta maior delegação participando da edição de 2018 até agora foram anunciados dois vencedores da medalha Fields o Rosselli desculpa o Cocher Bicar e o Alessio Figali além disso vai acontecer amanhã a cerimônia de premiação dos 576 estudantes medalhistas de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas na qual participaram 18 milhões de estudantes hoje o Brasil tem 2 mil pesquisadores ativos em matemática minutos após receber a medalha Fields essa premiação mundial mais importante da matemática como você acompanhou aí na matéria o iraniano ele foi furtado o iraniano havia deixado a medalha que está avaliada em 16 mil reais a carteira e o celular numa pasta sobre uma mesa ali no Rio Centro a pasta foi encontrada depois só com o celular a medalha e a carteira ainda permanecem desaparecidas pois é 16 mil reais complicado ganhou a medalha todo o mérito e acaba sendo furtado bom atenção aos estudantes os pré-selecionados do Fies o fundo de financiamento estudantil tem até amanhã para confirmar a inscrição nesta etapa os candidatos pré-selecionados precisam preencher dados como a porcentagem a ser financiada e a agência bancária para receber o benefício o prazo vai até a próxima sexta-feira dia 3 para saber se foi pré-selecionado o candidato precisa acessar a página fiesseleção.mec.gov.br ou entrar em contato com a instituição para a qual se inscreveu quem não apareceu na lista de pré-seleção deve ficar atento porque de 1º a 24 de agosto começam a ser preenchidas as vagas não ocupadas com quem ficou na lista de espera muito bem agora vamos falar de esportes linha de frente e quem entra ao vivo com a gente é o Ail Marques Ail muito bom dia para você muito bom dia bom dia aos ouvintes da SP Rio e telespectadores você que nos acompanha olha vamos começar falando de futebol né Copa do Brasil ontem três jogos e nós tivemos aí o Santos às 19h30 estreando o VAR o VAR o árbitro de vídeo no Brasil sem nenhum lance assim que pudesse ser destacado apenas um momento do jogo o árbitro ouviu mas isso ele pediu para esperar um lateral não atrapalhou o jogo Cruzeiro um Santos zero e o Santos até que fez uma partida razoável a primeira partida sob o comando do técnico Cuca mas não conseguiu aí vencer o Cruzeiro um público baixíssimo na Vila para uma partida de quartas de final da Copa do Brasil que vale aí para o clube cerca de seis milhões e meio de reais para quem avançar para a semifinal já leva seis milhões e meio de reais e o Santos tinha um público olha não tinha público nem de Série B viu essa é a verdade estava abaixo do esperado ontem na Vila Belmiro surpreendendo apesar da chuva que caiu lá na baixada e o Santos não tem o estádio moderno coberto o que já deveria ter sido feito há muito tempo porque a Vila é pequenininha dá para fazer uma reforma ali e cobrir pelo menos se não dá para fazer um estádio novo pelo menos cobrir o estádio que tem ali daria para o Santos fazer ao invés de querer fazer algo megalomaníaco já que não tem essa torcida grande e renovada o Neymar conseguiu dar uma renovada na torcida do Santos mas ainda foi pequena o Santos o Santos poderia fazer uma reforma e transformar a Vila em um estádio para 25 mil pessoas 30 mil pessoas coberto confortável porque é maravilhoso assistir jogo na Vila Belmiro mas parece que a diretoria não está nem aí para isso eles querem fazer uma arena nova num lugar novo enfim e dinheiro não tem para isso o Corinthians venceu a Chapecoense com mais um gol do Romero olha só 1x0 para o Corinthians gol do Romero ele fez mais um está impressionante o Paraguaio tem até uma brincadeira na internet que o Tite está acompanhando novos valores do futebol internacional brasileiros claro jovens que estão atuando no Brasil jovens brasileiros que estão atuando na Europa o Tite vai fazer uma varredura para acompanhar essa nova safra para poder chamar para os amistosos da seleção brasileira aí alguém já mandou avisar já está rolando meme alguém mandou avisar o Tite que o Romero é paraguaio não é para convocar o Romero já que ele gosta de convocar o pessoal do Corinthians então Corinthians 1x0 gol do Romero mais um tivemos também ontem o Grêmio empatando com o Flamengo um jogaço alto nível técnico Grêmio 1 Flamengo 0 gol do Luan o Flamengo martelou 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 o Grêmio até os 48 do segundo tempo um minuto antes de encerrar o Flamengo acabou no último lance fazendo o gol de empate um empate que foi muito comemorado pelo torcedor rubro-negro que no segundo tempo foi muito melhor do que o Grêmio o Grêmio teve um primeiro tempo superior ao do Flamengo e um segundo tempo do Flamengo muito superior ao Grêmio o que levou aí o empate a um resultado justo para esse confronto lembrando que Corinthians e Chapecoense Santos e Cruzeiro Flamengo e Grêmio voltam na próxima daqui 15 dias a se enfrentar pela Copa do Brasil o Flamengo já enfrenta o Grêmio sábado pelo Campeonato Brasileiro lá no Rio Grande do Sul mesmo bem hoje à noite às 19h15 tem Bahia e Palmeiras é o jogo de ida também da Copa do Brasil das quartas de final às 19h15 lá na Arena Ponte Nova em Salvador que deverá estar completamente tomada para esse confronto contra o Palmeiras Palmeiras que terá a estreia de Luiz Felipe Escolar e o Felipão já neste final de semana contra a equipe do América Mineiro já pela Sul-Americana o Botafogo perdeu ontem para o Nacional por 2x1 o Marcos Paquetá foi demitido depois de 5 jogos 4 derrotas Marcos Paquetá não é mais o treinador do Botafogo e o Botafogo está se ajustando já com o Zé Ricardo as conversas estão bem adiantadas e ainda pela Sul-Americana hoje à noite às 19h30 teremos lá no Morumbi São Paulo e Colom da Argentina São Paulo fazendo o primeiro jogo aí da segunda fase da Sul-Americana da Copa Sul-Americana então São Paulo hoje à noite também 19h30 lá no Morumbi 19h30 porque depois desse horário meu amigo lá no Morumbi numa quinta-feira de inverno é frio para dedéu o Fluminense enfrenta o defensor hoje também no Maracanã pela Sul-Americana lembrando que os jogos da Libertadores da América envolvendo as equipes brasileiras eles começam a partir da semana que vem o Grêmio será o primeiro brasileiro a estrear nas oitavas de final contra o Estudiantes já na terça-feira portanto então Grêmio Estudiantes dia 7 terça-feira pela Libertadores da América Corinthians Palmeiras Flamengo e os demais brasileiros se enfrentam jogarão a partir da próxima quarta-feira dia 8 só lembrando que a Libertadores da América em 2019 será em partida única grande abraço Rodrigo a gente volta a se falar amanhã abraço para você e ele retorna então amanhã para os comentários dos resultados até porque como ele informou a Sul-Americana hoje com São Paulo e Fluminense os times brasileiros entrando em campo às 7h30 depois 9h45 muito bem aí o Marques com o esporte e a gente encerra aqui a edição de hoje do Jornal Abre Aspas Zé Guilherme muito obrigado mais uma vez até amanhã até amanhã e obrigado a você pela sua audiência lembrando conteúdo na íntegra spriomais.com.br aproveita e segue a gente nas redes sociais estamos aí no Facebook e também temos aí o canal no YouTube ok obrigado pela audiência a gente retorna amanhã na amanhã sexta-feira com o Jornal Abre Aspas abraços Jornal Abre Aspas Jornal Abre Aspas Jornal Abre Aspas